Bom, aí é muita casa de farinha na região. E o pessoal trabalha aqui com essa maior tranquilidade. A Marielle tá raspando a mandioca, tá quase terminando, né Marielle? Quase nada, tá quase terminando, né Marielle? Olha aí. Deixa essa parte aqui, Marielle, ou tira. Tem que tirar, né Marielle? Bem. Nessa mandioca, galera, aqui, ela é... Muitas delas são finas, olha. Depende do tipo de mandioca que se planta. Mandioca que planta não, manívoa da mandioca que se planta, olha. Olha. Muitas delas são fininhas. Mandioca de areia, elas não têm muitos nós. Se fosse mandioca de alto, coisa que o pessoal estão... Muitos deles estão deixando de plantar por aqui. Porque atrapalha muito o serviço. O serviço vai mais devagar. Essa mandioca branquinha aqui, depois ela vai ser passada no motor pra poder se transformar em massa. E... Espremer. Como é mandioca... pra farinha branca, vai espremer no final pra tirar a goma. Saco de goma por aqui que tá a cerca de 500 a 600 reais, dependendo aí do local onde vai ser vendido e do comprador. e aqui todo mundo trabalha na casa de farinha. Todo mundo também dá a mãozinha. O vaquerinho abre e já tirou aí uma mandioca também, viu? A Marielle já tá quase finalizando a mandioca aqui, olha. Olha galerinha, vou deixar aqui pra vocês o registro, e o almoço já tá... que é já quase em nove e meia. O almoço já tá num ponto aqui. O almoço já tá quase pronto. Olha aqui, o almoço já tá quase no ponto. e... a galera tá pegada ali no serviço. Olha, essa rama de mandioca aqui... ela demora por volta de umas 5 horas, dependendo aqui da... turma que tá aqui ao redor. Eu quero um. Nós estamos formando o almoço pra galera de Santana, a sua família aí, Manny. Mande o almoço pra galera de Santana, com seus familiares aí. Oi, terrinha, nós estamos aqui na farinha. Agora, espera aí, eu sei no rei, eu sei lá. Nós estamos aqui, rapaz, manjota, hein? E aí tem beiju amanhã, né? Amanhã tem beiju, carraspã, tapioca. Eita. Aqui é a hora melhor. Se quiser ir amanhã, a hora melhor é amanhã, né? Também. Essa aqui é a hora de ajudar também, né? Geralmente quem ganha beiju e tapioca é só quem ajuda, né? Não é todo mundo, não. Olha, tem mandiocas que são mais diferentes. Tem umas aqui, ó. Essa aqui é a macaxeira. Macaxeira, pessoal, olha. Ela é diferenciada. Tira essa pedezinha de cima, você vê que aparece essa partezinha rosada. Já as outras, não, pessoal. Você vê que essa mandioca aqui, olha, ela tem um pouco amarelada. Diferente, olha. Essa daqui, tá vendo, olha? Já tem essa aqui, que é outra mandioca, que a parte de baixo é branquinha, olha. É por isso que essa daqui é conhecida como branquinha. Essa branquinha aqui, ela é muito fácil de raspar, olha. Aí a Marielle, Marielle. Bora, Marielle. A chefe tem que estar na frente, pessoal. Olha aí, ó. A chefe da farinhada. Geralmente as mulheres que rascam melhor, fica ali na frente, olha. E as que tem menos menos prática, fica arrondiado aqui atrás. A meninada também, né, Marielle? Tu gosta de estar aqui na farinhada, Marielle? O que que tem aqui de bom na farinhada, pra tu vir pra cá? O que que tem de bom aqui na farinhada, pra tu vir pra cá? Rapadura. Rapadura. E tu, vaqueiroado, o que que tu gosta aqui na farinhada? O que? Rapá, 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 mandioca. Rapá mandioca, tu brincar, né? Ó. Olha, tem gente que vem pra farinhada aqui, mas pela resenha também, pela conversa, pelo... Que é um momento de descontração também. E tem cerca de 10 casas de farinha. Também o pessoal chama o Corvo de Cavalos, né? Outros aqui, próximos, chamavam o Corvo de Jair em Papo. Aqui tá cheio. O pessoal tão reativando a casa de farinha mais velha, que vai, Vilásio. E a farinha continua a 200 reais? A gente encontrou casas de farinha cheia, eu encontrei várias casas de farinha também lotadas.